Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. E hoje eu quero comentar algo aqui muito sério, que talvez a grande maioria, sem perceber, sem se tocar, acaba cometendo esse deslize. Vamos lá. Gente, é o seguinte, são cinco dicas que vão fazer com que você repense um pouco na hora de buscar o seu emagrecimento. Vamos lá. O que você não pode fazer durante a sua dieta? Na verdade, são cinco coisas para nunca fazer durante a dieta. A primeira é pular refeições achando que assim você vai emagrecer. Gente, isso é um erro, um erro grosseiro, grosseiro, grosseiro mesmo. Jamais você deve fazer isso, tá bom? A segunda dica, ficar sem tomar água é a pior delas, porque sem água você não elimina gordura. E é o que 99% das pessoas fazem, independente se estão num projeto de emagrecimento ou não, é comer caibo hidrato depois das 18 horas. Vamos lá. O que são caibo hidratos? Macarrão, pizza, lasanha, pão na chapa, misto quente, pão com manteiga, né? Tudo que torta, bolos, tudo que tiver farinha branca, ok? E mais outras coisinhas. Muito bem. Fechar a boca, pois com carências nutricionais qualquer dieta termina em fracasso. Então se você acha que fechando a boca você vai emagrecer, está errado. Você já está fazendo errado, tá? A quinta e última dica é deslizar na dieta. Por exemplo, eu conheço muita gente que faz assim, ó. Hoje eu vou deixar a dieta e vou recomeçar só na semana que vem. Então a pessoa desespera no comer doce, toma refrigerante, chocolate, enfim, um monte de bobagem e não consegue emagrecer. Se você está cometendo um desses passos, não adianta você querer fazer dieta, certo? Porque não vai funcionar, tá bom? Agora você que está querendo buscar uma dieta saudável, na tela aí, vocês estão percebendo que temos um produto chamado Quitoplan. Ok. O que o Quitoplan faz? O Quitoplan, gente, ele é um bloqueador natural, né, de gordura. Porque ele acelera o metabolismo, ele vai absorver e eliminar gordura, controla o seu apetite, regula o seu intestino e reduz os níveis de colesterol. Se você está interessado ou interessada em emagrecer, eu vou deixar o link aqui embaixo, ó. Nos comentários aí e na descrição desse vídeo, tá? Então você vai falar assim, olha, sim, eu quero emagrecer, tá? Você dando esta oportunidade, né, o que vai acontecer? Você vai...